Esse é o bairro de favela, eu sei que tu conhece, então pode chegar no amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, enquanto enxua a sua bunda balança Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma, empurri, toma, toma Colômbia, toma seu gostoso, empurri, toma, toma Empurri, toma, empurri, toma seu gostoso, empurri, toma, empurri, toma Colômbia, toma seu gostoso, toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Esse é o bairro de favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar no amor, pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, enquanto enxua a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma, empurri, toma, toma Toma seu gostoso, empurri, toma, toma, toma Se é o bairro de favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar no amor, pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, enquanto enxua a sua bunda balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma, empurri, toma, toma Colômbia, toma, se é gostoso, empurri, toma, toma Tome, empurri, toma, empurri, toma Se é gostoso, empurri, toma, empurri, toma Toma seu gostoso, empurri, toma, toma Mãe